Fala pessoal, beleza com vocês? Tô de volta Hoje eu tô no Elantra, pessoal No Hyundai Elantra Esse aqui é um 2013 Ele... Esse Elantra tem motor 1.8 São aproximadamente 148 cavalos E 18 quilos de torque Aí aqui o Farol dele Aí os refletores Tem esse Desenho bonito aí por dentro Cromado Aqui mais abaixo tem o Farol de neblina Aqui no centro Tem a A grade dele aí Tem um detalhe em black piano também Cromado, aqui mais abaixo Tem a entrada de ar Também em black piano E cromado Ele tem um vinco bem grande aqui Nessa região do capô Pega de fora a fora Aí aqui o farol dele também É bastante longo Vai lá quase na metade Do paralama Aqui as rodas dele Nessa versão É aro 17 Aí o desenho dela Aqui o retrovisor tem pisca Integrada Ele... Inclusive ele tem bastante vinco Vocês estão vendo aí Ele tem muito vinco E são vincos bem fortes Na lateral do carro Vai até na parte final Vamos entrar aqui Para vocês conhecerem Aí... Aqui está o Apoiador do braço O puxador tem esse desenho É... Mais estreito aqui em cima E ele... É nesse tom de cinza Um chumbo, né? Cinza chumbo Um pouco brilhante A maçaneta também é no mesmo tom Aqui é couro Ali mais abaixo Vocês estão vendo Tem... Porta-garrafa Porta-objetos Aí aqui O Twitter Ali mais abaixo Está a soleira Com a inscrição da Rienden Nessa... Nessa versão Ele tem Regulagem elétrica Nos bancos Aqui Os detalhes do Airbag lateral também O Elantra Lembrando que ele tem A chave dele é presença Como vocês estão vendo aí Vamos ligá-lo aqui Para vocês ouvirem Isso Elantra está ligado É... O volante dele É revestido em couro Aqui E tem esse Acabamento Brilhante aqui também Aqui estão os comandos Dos trips Comando de som É... Controle de cruzeiro também Aqui ao lado Tem regulagem do farol Aqui está A tecla Do controle de estabilidade Controle de atração O painel de instrumentos dele É esse estilo copinho Que é Característico da Rienden Aqui aos meios No centro Estão os Os marcadores De combustível Também de temperatura Aqui A central Multimídia dele Tem esse acabamento Em prata brilhante Ali mais acima Tem um relógio Digital E marcador de temperatura Também externa Aqui Os comandos Do Ar-condicionado Ele tem um Console bem grande Aí vai descendo Todo Todo acabamento É É prata brilhante Ou black piano Aqui A manopla do câmbio Também tem O acabamento brilhante Câmbio automático De seis marchas Aí aqui Tem o Um porta-objeto Entrada USB iPod E também Entrada auxiliar Aqui Vocês estão vendo Porta-copa Porta-garrafa É o freio de estacionamento Dele aqui Tem essa tecla cromada Aqui tem um Apoio de braço E também tem Porta-objeto Os difusores dele É um difusor Mais abaixo Como vocês estão vendo Aqui Está o botão De start-stop Partida O retrovisor dele É eletrocrômico Aqui mais acima Tem Porta-óculos E as luzes de leitura O acabamento do teto É um material Cinza clarinho Os bancos Como vocês estão vendo aí Eu expliquei Ele tem Esse tom Cinza É um tom Um cinza não Muito claro E tem Ele é todo perfurado Inclusive O desenho Ele Forma umas ondinhas Ele é todo perfurado E forma um desenho de onda Na minha opinião É bastante bonito E é ao longo do banco Vai em todo o banco Aí Aqui Na lateral Eu mostrei Os detalhes Do acionador Do vidro elétrico Travas Retrovisor Elétrico O painel dele É um painel Macio É um material macio A direção dele É muito leve Direção elétrica O parasol Tem espelho É iluminado Também Aqui Tem um porta Documentos Vamos ver A parte traseira Pra vocês conhecerem Aqui Aqui o farol Automático Limpador Do para-brisa Também Automático Ali o tapete Com a inscrição Elantra Aqui Aqui está A tampa Do bocal Do combustível Aqui na parte Traseira Também é couro Tem um porta Objeto Abaixo Tem uma soleira Menor Mas não tem A inscrição Elantra Aqui Não tem Incrível Infelizmente Não tem O porta Objeto E porta Revista O puxador Aqui atrás Também é naquele tom De um cinza Mais escuro Brilhante Aqui Não tem Saída de ar-condicionado Traseiro O túnel Dele É praticamente Plano Não interfere Em nada Nesse lado Aqui tem Porta Revista E porta Objeto O banco Traseiro Aqui está Os detalhes Também são perfurados Apoiador Apoiador de cabeça O cinto É Abdominal Para o passageiro Do meio Aqui também tem Um descansa-braço E porta-copos Aqui no meio Não tem O Apoiador de cabeça Aqui vocês estão vendo A alça Aqui tem A iluminação Parte de traseira A luz de leitura Aqui Aqui são Os alto-falantes O espaço Dele É um espaço Bom Aqui vai Três Passageiros Com conforto Aqui mais Acima Tem Alça E também tem Porta-cabide Vocês estão vendo Aí Mais uma visão Do console central Dele Aí Aqui Vamos ver Então A parte Traseira Dele Aí As rodas Como eu falei Aro 17 A lanterna Traseira Traseira Dele É a lanterna Bem grande Vem de fora Fora Vem aqui Termina aqui No bocal Do combustível Mais acima Vocês estão vendo O desembaçador Traseiro Aí Aqui tem Sensor de estacionamento Traseiro Aqui também Está A câmera Aqui As lanternas Menores Aí A inscrição Da versão Mais abaixo Aquelas lanternas Menores Também Aqui Na lateral Tem Essa saia De parabarro Aqui Os vincos Que eu falei Com vocês Pega fora Fora Vamos ver O detalhe Aqui Do espaço Para o Carona Aí A soleira Com a inscrição Da Rianda Aqui Aqui O desenho Do difusor Ele tem Um painel Macio Como eu falei E é bastante bonito O Elantra Tem esse interior Muito bonito Também Aqui Aqui Eu mostrei Na frente De estacionamento Tem um acabamento Cromado Aqui Na tecla E também Tem um Um preto Brilhante Aqui em cima Então Pessoal Esse Deixa eu ver Eu mostrar Para vocês O Parasol Do passageiro Também Tem Iluminação Tem espelho Igual No lado Do motorista Então Pessoal Esse foi Os detalhes Do Do Elantra Lembrando Que esse aqui É um 2013 Eu vou fazer O segundo Vídeo Agora Com as opiniões De dono Todos os detalhes Positivos Pontos Positivos E negativos Eu lembro A vocês Que todos os dias Tem vídeo novo Lançado No canal Eu atualizo O canal Diariamente Peço o favor Se vocês puderem Se inscrever No canal E também Compartilhar Com seus amigos Nas redes sociais Agradeço Demais A vocês Então Um grande abraço A todos Muito obrigado Pela atenção E até o próximo vídeo